É o seguinte, uma coisa muito séria, cão agressivo é resultado de péssimo dono. Cão agressivo tem relação direta com o dono. O dono é agressivo. Agora chamam de tutor, mas é a mesma coisa, afinal. A agressividade canina, os especialistas nesta área, os maiores especialistas do mundo, afirmam que a agressividade canina não tem nada a ver com a genética. Não, muito menos personalidade do animal. Não. A culpa é do dono, dono irresponsável, que não sabe tratar o cão. Isto posto e esclarecido é o seguinte aqui, ó. Atenção, a polícia informou que finalizou as investigações do caso da criança atacada por um cachorro da raça Pitbull em Itabaiana. Antônio Cardoso conta mais. Antônio, balança, balança aí. O caso do pequeno Júlio chamou a atenção de todo o Estado. As lesões da criança sensibilizaram e acenderam o alerta para a responsabilidade de tutores com os seus cães. Este não foi o único caso. Cerca de quatro meses antes, uma criança, uma menina de três anos, também foi mordida no rosto. Agora, com o inquérito finalizado, a polícia indiciou dois tutores por lesão corporal culposa. Uma mulher pelo primeiro ataque e um homem pelo segundo ocorrido. A polícia civil vem informar que os procedimentos gerados em virtude do ataque do cachorro da raça Pitbull em Itabaiana foram concluídos e remetidos ao Poder Judiciário e ao Ministério Público no início de fevereiro. Os envolvidos e testemunhas foram ouvidos na delegacia, bem como foi solicitada a perícia do Instituto Médico Legal acerca das lesões apresentadas pelas vítimas. As vítimas passaram por exames no IML para identificar as lesões e a perita Suzana Maciel apontou que as crianças podem enfrentar sequelas. As características das lesões realmente evidenciaram esse ataque animal. Especialmente na última vítima, nós observamos lesões próximas de regiões vitais, a região cervical ali. Então, são lesões que poderiam produzir um grave risco e lesões que envolvem região de face, que são regiões importantes para os órgãos dos sentidos. Então, são lesões que provoquem realmente sempre elas que são importantes para a vida do indivíduo. O caso agora parte para o Poder Judiciário e ficará a cargo do Ministério Público. Pois é, Antônio. O que não pode é haver essa irresponsabilidade de tutores, os chamados tutores, os donos. Eu conheci, você já deve ter conhecido, cães enormes. O cão parece um bezerro imenso dessa raça que todo mundo alardeia. É um mito, é a falácia, é a mentira, a lenda. Não porque ele é agressivo. Eu conheci cães assim, verdadeiros anjos enormes, completamente dóceis, zero de agressividade. E vi cachorrinho desse tamanzinho assim, desse tamanzinho assim. Parece uma fera, o verdadeiro capeta. Você está entendendo? Não tem relação nenhuma. É isso que a gente tem que entender. Agora, o chamado tutu, o dono, ele tem essa responsabilidade com relação ao comportamento do próprio cão. Ele não pode ser essa besta fera, se transformar e ser transformado nessa besta fera e solto, né? E causando esse estrago todo e representando esse perigo real, inclusive para as crianças. Isso não pode acontecer e os tutores devem ser exemplarmente punidos quando há irresponsabilidade com relação ao animal.